Para conhecer o PSB, é tão importante saber o que nós vamos fazer, quanto o que não vamos fazer. Não vamos deixar nossas crianças sem vacina. Não vamos aceitar que faltem remédio para quem precisa. Não vamos permitir que faltem médicos. Não vamos tolerar que o SUS seja sucateado. E não vamos fechar os ódios para uma gestante desamparada. E o mais importante, não vamos deixar ninguém na mão. Porque cuidar de gente é o coração do nosso trabalho. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro.